Música O Adnê, as coisas que eu vi você fazer, você sempre tem um humor muito inteligente e você não é aquele, não é apelar, não sei se é o termo, porque cada um fala o que quer e tal mas tem os caras que pegam pesado pra caceta e tal, e eu vejo que você não mesmo assim, você já teve algum problema? Porque eu percebi assim que o brasileiro, ele não tem bom humor ele não entende piada, ele não entende uma ironia, você tem que explicar eu assisto o Big Bang Theory, que eu sou fanático, o Sheldon, você se assiste? Eu não assisto não, mas eu sei, eu já vi Eu sou viciado naquilo lá, eu tenho tudo Pô, ele tem até uma brincadeira que ele fala, sarcasmo, ele explica Explica a piada Ele explica, porque os caras não entendem Você já teve algum problema, algum dia que você fez alguma piada, uma brincadeira que tem uma puta repercussão, o amigo te encheu o saco A gente teve uma coisa aqui que deu uma repercussão e tal foi um quadro que, porra, eu no caso eu não queria ter feito esse quadro Ah, você já sabia que ia dar merda? Já imaginava que ele ia dar merda nos nossos e até de certa forma era um quadro que falava, que fazia um trocadilho de casa dos artistas, casa dos autistas e deu uma puta de uma merda mas assim, foi legal no final não foi legal, eu não queria ter feito esse quadro mas o legal foi o seguinte a gente pôde fazer uma campanha de divulgação sobre o autismo e tudo mas nesse caso tinha uma razão de ser eu acho que esse caso nem entra no caso de mau humor do povo eu acho que era uma... foi uma repercussão... foi demais, foi pessoal comigo que não tinha a ver com a criação do quadro que fui contra a porra do quadro e eu fiquei de corno na história, entendeu? Se eu fico bem... É que põe a cara pra bater mas tudo bem, tudo bem, mas não... pedi desculpas e acho que teve razão a reclamação talvez não na intensidade, mas teve razão e foi legal porque é uma causa que ninguém conhece o autismo, a cada 110 crianças, uma é autista e ninguém sabe como lidar e é uma cagada então, tudo bem mas já teve outras repercussões que aí sim eu acho que se enquadram nisso que você está falando que é uma coisa que... por exemplo, fazer piada com o pastor quando eu chego e imito o pastor porque, irmãos, temos agora aqui o programa de beija tem que continuar com a sua ajuda 10% de tudo que você gasta com futebol seja no PP Views seja nos ingressos você vai dar agora esses 10% oferecer pra beija e isso vai voltar em glória pro seu time aí quando eu faço esse tipo de coisa aí a comunidade evangélica fala pra mim Deus pesará a mão sobre você você vai queimar no inferno e o que eu faço? nada porque não tem que fazer nada o que eu vou fazer? eu acho que se eu me incomodar eu vou estar caindo na pilha então, nada quando eu escrevo uma coluna e dou uma porrada às vezes lá no Rio ninguém está acostumado a falar sobre o Flamengo quando eu dou uma porrada no Flamengo que é uma vez por ano mas rola quando é merecido não é gratuito, não eu falei uma vez sobre a... enfim, era um caso específico mas era uma coisa sobre a totalitarismo do Flamengo no Rio como aqui em São Paulo eu imagino que na cidade de São Paulo a torcida do Corinthians seja um pouco menos de 50% 48% somando-se Palmeiras, São Paulo e um pouquinho do Santos você tem 51, 52 aí eu imagino e no Rio não você tem 53% de flamenguistas que é uma maioria que acaba gerando uma certa distorção para além do futebol além do gramado e aí as pessoas caem em cima, bicho caem em cima e aí você vai se vir vou te dar porrada vou te matar vou te bater tudo bem né então assim eu acho que tem que e ao mesmo tempo esse quadro do jogador de futebol ele é pesado de certa forma assim porque ele faz uma crítica muito séria né é mas não é apelação não é nada mas ele é um quadro você pode ser também pesado nesse sentido de ou ou causar assim sem apelar no sentido de mostrar uma bunda sabe assim esse tipo de coisa o Adnê você faz umas imitações também que são perfeitas cara e eu percebo assim você me lembra disso um pouco o Carioca do Pânico que é o seguinte o Carioca é incrível o Carioca é demais o Carioca é fora de certo o Botafoguense não porque o Carioca ele conversa com você dois minutos parece que ele está não está nem ouvindo o que você está falando de repente ele está te imitando igualzinho e eu vejo que você pega também não é só o detalhe da voz né você pega os trejeitos das pessoas né cara eu vejo eu lembro nos 15 minutos você fazendo o Dinho sim sim é igualzinho cara porque você ele já imitou isso na frente dele ele já te viu já e o que ele falou do caralho cara é demais o Adrien cara imitando demais caralho duas palavras yeah porque você é igualzinho porque você pega não o gesto e o som mas o talvez a mentalidade isso é interessante o que essa pessoa falaria o que ela faria você fica olhando você fica você grava alguma coisa fica olhando o cara fala 10 minutos volta essa porra de fala laboratório sei lá mas você fica fazendo isso ou não sabe que ultimamente eu até faço isso um pouco mais porque eu quero renovar mas assim quando eu entrei aqui e tal comecei a fazer imitação sei lá eu tinha 100 imitações eu acho que eu já fiz todas elas então assim essas foram naturais tem pessoas que imitam naturalmente sabe o que é legal que as vezes tem cara que faz as mesmas imitações sempre certo o legal é você fazer o que ninguém faz o diferente que nem você vem do carioca faz o Boris Casol aí com o Dinho demais muito bom e o Dinho quem que imita o Dinho cara pois é é uma imitação boa por isso também eu fiquei feliz também de fazer o Zé Wilker tinha umas que eram diferentes então faz o bom Zé Wilker é igualzinho também o Zé Wilker ele fala sobre o cinema é sobre a arte do cinema agora com o lançamento do filme o Beleno a Sétima Arte tem representante do cinema o Guadafogo Preto e Branco dialoga com o Tempo de Chaplin do cinema brasileiro Glauber Rocha é por aí mas é puta que mas é o e aí agora quando eu já fiz uma porrada de imitação que já gastei pra cacete tudo que eu tinha como eu quero sempre renovar agora eu já olho mais assim eu fui fazer agora Mulheres Falidas que é tipo Mulheres Rio fazer a Val Marquiori porra uma mulher né não sei o que aí eu tive que observar como é que ela fica já eu percebi que ela fica muito assim aquela jeito cabelo assim porque só falar hello é mole ah vou imitar o Luciano Huck porra vou falar loucura é loucura não é só isso você tem que falar loucura é loucura e seguir tem que ter a voz tem que tem que buscar e o Bial ah o Bial o Bial olá eu gosto é demais o Bial é muito inteligente cara ele dá uma puta sacada de inteligência naquele programa né que não tem nenhuma inteligência você vai falar isso eu não consigo não rola o programa é é bem é engraçado que tem uma puta de uma audiência e ninguém assiste né é porque a vida alheia é o nosso maior interesse é a vida alheia é olhar o outro o cara tá fodido o cara tá mal mas ele quer ver o outro ele dizer que o outro tá mal e falar do outro e julgar o outro e falar o outro não faz não sei o que as pessoas são muito assim eu lido com isso porque ao fazer humor você lida com esse pecador é não sei o que sabe você lida com esse preconceitão assim essa coisa de fazer rir é difícil é difícil é muito mais fácil você põe uma música lá conta uma história triste todo mundo chora é pro comediante claro que é o contrário mas entendo como é que é teu dia a dia bicho porque às vezes eu não sou comediante é diferente mas a gente tem coluna blog e você tem um compromisso que você tem que escrever pô cara às vezes você fala caraca meu cadê é não vem você já falou disso já falou daquilo pô um dia que não aconteceu nada você tem um programa pra fazer você tem alguma coisa pra escrever e aí cara já deu uns brancos já falou agora meu o horário tá batendo o que eu faço já isso já aconteceu e acontece sempre o humorista ainda você tem plano B? cara o meu plano B é um improviso você sabe você imagina isso no caso de por exemplo de escrever coluna nem tanto não tem como você improvisar eu já fiz isso eu tava viajando com minha mulher uma sexta-feira eu não avisei o Toninho que ia viajar fui pro Caribe tava no Caribe cheguei da praia aí o pôr do sol deitei na cama e fiz amanhã é sábado vai ter aquela salsa não sei o que aí falei porra a redação fecha lá no Rio a 10 mil km daqui em meia hora aí eu levantei e a minha mulher falou esquece eu falei não eu vou fazer esquece tem que sair secando o cabelo enquanto você seca o cabelo aí aí eu comecei minha mulher está secando o cabelo eu acabei de não sei o que do seu vídeo quando sei o que estou na ilha tal não sei o que é pra ver que tem que mandar a coluna amanhã não sei o que lá fico muito feliz agora entro no site aqui vejo que o Botafogo ganhou hoje eu mergulhei vi uma estrela do mar no fundo do mar era verdade vi uma estrela do mar porra na estrela do mar no fundo do que eu quero uma estrela do mar aí tchau foi aconteceu assim mas tem um desafio pro humorista ter ator que é você trabalha com o seu corpo assim como outros profissionais também é verdade mas não é vamos dizer a pessoa que trabalha com o seu corpo nas ruas ela tem uma grande preocupação com o tamanho da coxa com o tamanho do peito com o cabelo como estará não sei o que e o ator e o humorista tem uma preocupação com a voz como eu estou como está meu humor como é que eu vou fazer um show pra mil pessoas fazer mil pessoas rirem se um parente meu morreu ou se eu deu uma puta cagada na minha vida pessoal ou se eu estou num dia péssimo ou se eu estou doente porque estar doente de repente escrever uma coisa dá agora estar doente é subir num palco e fazer pessoas porque não é o botão on off cara isso é muito difícil e isso gera uma coisa na gente natural que é um certo mal humor vários humoristas são mal humorados você vê o Danilo Gentili um puta mal humorado você vê o o Bento que trabalha com a gente um puta de um mal humorado o Carioca é bem humorado é ele é bem humorado o Carioca é bem louco bem humorado mas tem uma hora que ele desliga desliga tem uma hora que o Carioca dá uma desligada também e eu percebi que eu estou habitando essas zonas meio porque assim quando você está eu cheguei aqui hoje na MTV 3 horas da tarde agora são 11 tudo bem normal de 3 às 11 eu estava na batida aí quando eu saí daqui se alguém passar por mim na rua e fizer provavelmente eu vou estar assim hibernando é que nem o urso é que nem o urso é às vezes é mas tudo bem mas é que eu sou simpático com as pessoas mas às vezes eu não sou efusivo tipo eu não sou tipo é uuuh porque o humorista tem isso os caras te encontram quer que você quer que você gui 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 aqui é que você emite o cara na rua andando eu faço um negócio e às vezes você está numa situação que não é boa não vou acabar não vou então está gostoso de novo você quer me cortar Paulinha Paulinha não vou vou continuar espera corta depois não vai cortar nada resolve na edição não corta não resolve nada não tem nada de edição entendeu rola essas zonas de hibernação como eu trabalho lá em cima às vezes eu tenho que baixar um pouquinho e como é que na vossa residência você acasava com aquela presença que ela é sensacional cara se eu soubesse que ela estava aqui puta adoraria fazer aquela a Paulinha fez o favor de não trazer mais um microfone sem fio para cada uma emergência você se tira um sarro direto em casa de vez em quando assim porque ela é muito ela manda muito bem também cara cara olha você sabe que que muita gente me perguntava isso eu sempre respondia assim Júlio eu achei que eu tinha feito uma puta pergunta inédita pois é que nem o cara que chegou aqui e falou pô tu é a cara do Rogério Ceni pô porra você é o primeiro que me fala isso original nos últimos 20 minutos você foi o primeiro cara que me falou cara as pessoas me perguntavam isso eu falava ah não é normal é normal é normal eu acho que de tanto me perguntarem isso eu falei eu senti vontade de não ser normal e hoje eu percebo que a gente é que é despirocado em casa mesmo que a gente é maluco mesmo assim que a gente exerce sim esse lado humorista você se zoa assim ou não? a gente se zoa a gente gosta muito de por exemplo ver televisão junto a gente sacaneia o que está passando assim a gente poderia ter um programa da gente em casa fazendo coisa tipo o William Bonner e a Fátima Bernardes eu não sei se em casa eles eram assim não sei era uma rotina mais pesada sabe que o sei lá o Bonner chega de manhã para fazer o Jornal Nacional né cara mas a gente em casa a gente tem uma rotina muito legal a gente se diverte para caramba e faz muita coisa junto agora o Adnê de novo como fã cara eu assisti eu não vi o H. Menon ainda que eu vou ver mas eu assisti um filme velho que é sensacional muita calma nessa hora do Bruno Mazil que é um grande mal humorado também mas o filme é legal pra cacete do cacete puta filme legal eu considero como dos filmes brasileiros que eu vi os de comédia fácil o top 5 fácil é um filme despretensioso né isso é bom isso é bom você chora de rir e você faz um personagem meu que é um paulista babaca cara aquele é um puta babaca o cara é um puta babaca um babaca um babaca um babaca um babaca legal um babaca legal mas é um babaca é assim aquele personagem tipo você que criou você que mudou porque cara foi 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 muito curioso esse personagem porque foi o seguinte é eu conheci o Bruno Mazil fazendo peça no Rio e aí a gente tinha uma sintonia bem legal a gente tem uma sintonia bacana a gente conversa bem assim flui o papo e aí numa dessas eu comecei a fazer um paulista de sacanagem alguma hora tipo um cara bem bonachão meu que isso mano nossa esse cara eu acho o bico velho meu nossa velho personagem no Cilada que era o programa dele que era o Pedro Paulo que era um cara era um cara bobalhão não sei o que e aí veio e aí a gente teve junto a ideia de ah vamos fazer ele esse paulista e aí eu fiz dois episódios do Cilada com ele esse cara um puta almofadinha chato pra cacete me dando carro naquelas coisas enchendo saco com areia o protetor importado qual que era a frase quando você tá com a mina na cama meus equipamentos meu meus equipamentos meu cheio de vomito meu pois ela vomita no estofamento meu que isso velho ó nossa nossa da hora e aí cara é muito diferente Rio e São Paulo é muito diferente é muito perto são 5 horas e meia de carro 5 horas de carro e são dois universos completamente diferentes é impressionante acho que é o maior privilégio pra mim morar nos dois assim tá nessa ponte aérea mas eu acho que é muito mais fácil o paulista se adaptar ao Rio do que o Rio do que o Carioca se adaptar a São Paulo sim porque São Paulo eu moro aqui eu sou paulista mas eu sou sincero São Paulo por exemplo é uma cidade muito feia é uma cidade que tem tudo tudo bem eu concordo tem tudo tudo que a gente tem de bom e melhor é São Paulo hoje hospitais essas coisas não tem jeito a grana né vamos dizer tá em São Paulo claro mas por exemplo a qualidade de vida é péssima uma cidade muito feia é muito complicado isso porque você eu não entraria nem no é porque é difícil também o Carioca ele é chato aqui em São Paulo né o Rio é muito bonito mas também é um lugar é uma certa ilusão porque ele é o que que é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é uma cidade imensa pobre e feia só que a gente pega ali a zona sul e a barra e um pedacinho de Niterói e Caraí não sei o que que é maravilhoso esse rio é lindo esse rio é maravilhoso é uma cidade maravilhosa é um lugar incrível maravilhoso agora quando você as pessoas não saem desse rio né a gente que eu que moro na zona sul moro ali no Maitá não sei o que eu conto nos dedos as vezes que eu vou pô na zona oeste mesmo que eu me meto lá pra dentro da zona norte ou que eu vou na Baixada Fluminense sabe é difícil rola uma cidade partida ainda e o Carioca é meio marrento né nesse sentido de morar no melhor lugar do mundo só que a gente mora num lugar estagnado o Rio é estagnado economicamente e assim a gente não tem muita você encontra as mesmas pessoas nos mesmos lugares e São Paulo tem essa coisa do anonimato de ter sempre coisas diferentes é muito legal agora o bullying entre as duas é muito gostoso também é eu também acho tem um ponto que é saudável é saudável é legal é que pro futebol não vira saudável eu percebo isso porque é o seguinte se eu tem proporções grandes aí incorporar a imprensa do Rio a imprensa de São Paulo os torcedores eu sou muito rodeado no Rio de Janeiro é mesmo? porque é aquela coisa você pode falar que a tua casa é uma merda mas eu não posso falar que a tua casa é uma merda é verdade bairrista você não gosta sim o paulista ele é mais o paulistano ele é mais receptivo a crítica porque ele sabe também que ele porra entendeu o carioca não permite tanto essa crítica mas o carioca por exemplo em termos de torcida ele é mais bem humorado ele é mais criativo em termos de músicas em termos de colorido até porque São Paulo hoje também nada pode tem isso também mas eu acho que o torcedor carioca ele é muito mais mas é muito rico esse universo das duas cidades ele é rico no futebol no sotaque na cultura cara em tudo cara esses dois países diferentes ontem eu estava brincando com um amigo meu que eu tenho um personagem novo que eu queria fazer que é um paulista que exalta São Paulo ele falou ontem quatro e meia da manhã bicho quatro e meia da manhã eu queria comer um tailandês com stand-up e paintball velho meu São Paulo tem velho tem aí um amigo meu falou assim ah é mas não tem praia tu vai à praia foda eram os dois brigando era uma cena que eram os dois brigando tem o que stand-up com stand-up com paintball e rodízio de comida tailandesa em Moema às quatro e meia da manhã tem três você escolhe qual você quer com valet valet é uma coisa que não existe no Rio muito valet é uma coisa só pra lugar e restaurante chiquérrimos tem valet aqui o mendigo tem valet você pode doar dois restos do mendigo que você para no valet do mendigo é muito louco é muito bom vou falar agora pra você infelizmente você tem que acabar você é muito bom você é fora de série eu fico até ruborizado não precisa ficar não porra meu porra meu cabiam várias edições é muito legal esse papo mas eu vou te pedir só vou falar agora faz o dinheiro de novo do dinheiro preto e aí galera do papo com beija demais estamos aqui cara numa puta sintonia e está rolando esse papo com beija duas palavras sobre esse papo cara do caralho yeah eu tiraria a camisa se eu pudesse se eu não tivesse o microfone com tatuagens vem já valeu muito obrigado desculpa aqui pegar tão sei que você tem que ir dormir pegar no meu bullying o Botafogo está jogando com o Guarani agora a gente não sabe quando está a Marieta está falando que está 2x0 para o Guarani oi? não, não está não não está não isso é bullying você para esse bullying Adinei muito obrigado meu obrigado a você foi muito bom sensacional meu desculpa me pegar você está gravando o dia inteiro a gente tinha que te encher o saco valeu a pena valeu a pena quando der vou fazer de novo que isso é muito bom vou juntar você ou carioca caraca Botafogo campeão brasileiro imagina isso vamos estar velhinho carioca não vamos nem estar minha catarata não vi esse cara é bom demais sensacional semana que vem tem mais papo com o Benji grande Adinei e aí ae 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 A CIDADE NO BRASIL